Quero te dizer que sou mangueira! Hoje sou ferida, assim, 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 uma onda de euforia, ele tem essa magia, o carinho do mar. Pereta, mistério na rua, a linha que nos faz sonhar, ao pescador, o monte de gama e tem vontade, joga nele, vai saudade, ao pescador, o monte de gama e tem vontade, joga nele.